E mais um fato lamentável envolvendo o cenário político, mais um cidadão que perde a vida em torno das carreatas, desses atos políticos que vem sendo realizado não somente no estado do Maranhão, mas como também em todo o Brasil. No início desse mês nós mostramos um caso bem parecido com este aqui que vamos falar. Foi da cidade de Timon, onde uma zeladora acabou caindo de cima de um paredão e foi atropelada. O fato se repete só que desta vez em outra cidade, a cidade de Codó. A vítima de 64 anos de idade, o seu Raimundo Nonato Silva Bezerra, perdeu a vida após cair da caminhonete Hilux que fazia a condução de um dos paredões do candidato do PT da cidade, o seu Chiquinho FC. Inclusive, o candidato Chiquinho FC, em suas redes sociais, divulgou uma nota de pesar em decorrência da morte do seu Raimundo Nonato Silva Bezerra, que infelizmente perdeu a vida de forma trágica, atropelado em mais um ato político aqui no interior do estado do Maranhão. Lembrando que mesmo com essa fatalidade, uma equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel, chegou a ser acionado às pressas, mas infelizmente já foi constatado o óbito do seu Raimundo Nonato, que infelizmente perdeu a vida. Mais uma vítima de atos políticos, carreatas, passeatas em torno do cenário político aqui em nosso interior do estado do Maranhão.